Porque chegou agora, sabe do quê? Do quê? Você que me responde. O Pensamento do Dia, by Demi Lovato. O Pensamento do Dia, by Demi Lovato. Oi, gente, tudo bom? Então, seguinte, eu queria ler a frase de ontem. Porque a frase de ontem é da Lady Gaga. E é de Born This Way. Mas eu vou ler a frase de hoje mesmo. Não, é de ontem, então. Hoje é 3. Não, ó, então tá. De ontem, dia 2, foi. Ame a si mesmo porque você nasceu assim. E o seu objetivo de ontem, que eu não li pra você, era nunca se sacrifique tentando se adequar aos padrões de outras pessoas. E a de hoje? Mas a de hoje... Adoro. Seja gentil com pessoas grosseiras. São as que mais precisam. Objetivo do dia. Pra onde eu vou, seria disso? Então tá. Objetivo do dia. Hoje, responda a raiva de uma forma positiva. Quando a pessoa for grossa com você, manda um querida. Manda um benzinho. Ah, você tá tão linda hoje, adorei sua pulseira. Entendeu? Trata com amor e carinho. Que aí ela vai ficar sozinha. Você vai ficar bem. É isso. Beijo no coração. Por que você tá falando assim comigo, Josmy? Não falei nada. Você é muito bruto, cara. Querido. Eu tô te ignorando, Caco. Tô nem falando com você. Não, você é muito grosso, cara. Sai daqui. Você é muito grosso. Você não viu nada ainda. Não quero ver também, entendeu? Não quero ver. Gente, para. Meninos, comportem-se. Se não, eu vou colocar de castigo.